Música Somos terroristas, sempre morando, macaco puto tem que ser bem vivendo Música 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 E a cachaça acabou O gigante nos prerá Vai começar a cantar Vai, 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 vai Não é o puto, não creio É o amor do professor Oh, 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 oh O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Música 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 Música